Ai, não coloca a mão no meu cabelo, ó. Calma, calma. Um, dois, três e... Surpresa! Vocês estão destruindo o nosso jantarzinho. Não, peraí, esse jantarzinho aqui é meu. Não, não, esse jantar foi feito pra mim. Não, querido, esse jantar nós dois fizemos pra Jéssica ligada. O que fez vocês acharem que esse jantar é pra vocês? Ah, surpresa! Pode se explicar dos dois. Ah, gente, não era pra Jéssica ter interrompido o jantar, né? A gente é que fez esse jantar. Não foi tu que fez? Ué, não, não foi você? Não. Peraí, por que tem alguma coisinha aqui? A mulher que estava me falando que era completamente apaixonada por mim, a mulher da minha vida e a dona Jô? E o homem que vocês falaram pra mim que é super romântico e estava morrendo de paixão por mim é o Erickson. Não é maravilhoso? Não, é bizarro, isso sim. Francamente.